O que é isso? O que é isso? Sou a alma e no infinito O meu mestre bendito Sua igreja vem arrebatar Este dia será de alegria Mas também será de tristeza Para aquele que fica Olha o toque da trombeta Olha o toque da trombeta Ela vai soar Na hora em que você nem pensa Olha o toque da trombeta Olha o toque da trombeta Ela vai soar Na hora em que você nem pensa Como nos diz a Bíblia Estamos já no fim Os sinais já estão aí Estamos já na hora final É o fim do apocalipse Que está pra chegar Em muito breve iremos ouvir A trombeta soar Olha o toque da trombeta Olha o toque da trombeta Ela vai soar Na hora em que você nem pensa Olha o toque da trombeta 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 Ela vai soar E você amigo que ainda não aceitou A Cristo como salvador Hoje a porta aberta está Venha depressa ter um encontro com Deus Antes de ouvir a trombeta soar Olha o toque da trombeta Olha o toque da trombeta Ela vai soar na hora que você nem pensa Olha o toque da trombeta Olha o toque da trombeta Ela vai soar na hora que você nem pensa Olha o toque da trombeta Olha o toque da trombeta Ela vai soar na hora que você nem pensa Olha o toque da trombeta Olha o toque da trombeta Ela vai soar na hora que você nem pensa